Vamos agora conferir como foi a entrega na última quinta-feira do troféu Rosa Afro às cinco personalidades femininas aqui de Paracatu. Neste ano, o troféu Rosa Afro saiu da sua formalidade sem perder a essência. Devido à pandemia, o evento foi adaptado à maneira drive-thru e nem por isso perdeu o seu brilho. Mulheres negras que já trabalharam, já prestaram um grande serviço e ainda prestam serviço para essa comunidade. A gente veio fazer isso em forma de reflexão no 3 de maio. E a importância é que a comunidade conheça realmente essas mulheres que prestam esse serviço. As homenageadas deste ano foram Quilombola, descendente da família dos Amaros, Claudirene Rodrigues foi uma das personalidades escolhidas. Agradecer a vocês e dizer que sem vocês nada necessaria acontecendo. A técnica de enfermagem Valéria Maria Damasceno, de sorriso largo, tomada pela emoção, não conseguiu falar. Mas foi surpreendida com uma homenagem feita pela irmã e pela prima. Eu te agradeço por você ser Valéria, por você ser tão especial, tanto para a nossa família, quanto para o profissional que você é. Para a homenageada Denise Lemos, apesar dos pequenos avanços conquistados, ainda são necessárias muitas ações para a mudança desta perversa e triste realidade desumana das mulheres negras. Para ela, sua trajetória serve de exemplo de superação. Obrigada a todos, de coração. Obrigada a minha família, meus filhos que estão aqui, meus vizinhos. Obrigada a todos que tinham uma foto em direita ou em direita colaboraram para que isso acontecesse. Com 24 anos de profissão, Marilda Martins agradeceu por ser lembrada. Um abraço a todos, muito obrigada. Patrícia Ferreira dedicou a homenagem do troféu Rosa Afro à memória da sua irmã mais velha, Maria Isabel, falecida em janeiro de 2021. Uma mulher à frente do seu tempo. Eu agradeço aí, nada acontece por acaso, estamos juntos e eu sou imensamente grata pela presença de cada um aqui. Passem mais palavras. A vocês o meu abraço, gente. Esteve presente no evento o presidente da Câmara Municipal de Paracatu, que ressaltou a importância do troféu Rosa Afro. Para nós, com muita satisfação, a vereadora Claudirene Rodrigues também vai ser uma das primeiras homenageadas. Para nós da Câmara, com certeza, faz muita diferença. A Câmara Municipal é uma vereadora lutadora, é uma guerreira e, com certeza, não só ela, mas como todos os homenageados, merece essa homenagem. Primeiramente, agradecer a vocês da imprensa, agradecer os familiares dessas homenageadas que estão aí com a gente nessa organização, nessa concentração. Agradecer nossos parceiros que contribuíram para que esse evento fosse possível, que é a Câmara Municipal, a Comissão dos Direitos Humanos e também a Procuradoria da Mulher na Câmara. Parabéns mais uma vez aos organizadores deste evento, o troféu Rosa Afro e também a todas as homenageadas paracatuenses. São merecedoras desta honraria, com certeza.